Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma receita simples, fácil, rapidinho. Vamos assistir o vídeo. Um grande beijo, fique com Deus e vamos lá para a receita. Olha só, gente, eu queria que vocês se inspirassem nessa sobremesa de bolachas com chantilly, com morangos. Deliciosa! Não tem como não fazer uma sobremesa dessa. Ah, e o melhor, ela é bem econômica. Já estou mostrando aqui para vocês, para vocês verem que vale a pena fazer essa sobremesa, não sobra nada. Vamos aos ingredientes. 4 barras de chocolate meio amargo, pode ser também ao leite. Uma caixinha de creme de leite. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar em banho-maria, vocês estão vendo aqui que já está água ali fervendo em banho-maria. E vamos derreter esse chocolate com creme de leite, só isso. Não tem erro. Bem devagarzinho, para não ficar nenhum carocinho. Olha, já está todo derretido. E o próximo passo, nós vamos esfriar, vamos bater um pouquinho. Pode ser na batedeira ou pode ser na mão. E vamos levar na geladeira mais ou menos meia horinha, já está pronto, né? Fica já grosso. Ele não vai ficar fino assim. Ele vai dar o ponto para a gente colocar na nossa sobremesa. Enfim, o nosso recheio de chocolate já está pronto, já esfriou, já coloquei na geladeira. E olha só o resultado. Ficou cremoso, já engrossou, não está mais fino. Olha só que resultado bom. Agora, para a gente dar início à nossa sobremesa, nós vamos precisar de um pacote de biscoito champanho. Se você não tiver champanho, pode substituir por outro biscoito. Aqui eu coloquei uma camada de biscoito. Lembrando a vocês que eu molhei o biscoito no leite com chocolate, para ficar bem mais vacio. É tipo um tiramisu, só que esse aí é com chocolate, né, gente? Olha aqui, eu botei uma camada já de biscoito. Molhamos no chocolate o biscoito, para a gente fazer a segunda camada. Não tem erro, é bem facinho e rápido. E o melhor, não é doce, gente, porque não leva leite condensado, não leva açúcar. Então, a sobremesa é bem gostosa mesmo e fácil de fazer. Já vou aqui para a segunda camada, né? E eu gostaria que vocês fizessem essa sobremesa, deixassem aí na descrição do vídeo, se vocês gostaram, não é? Se inscreva também no canal para estar ajudando. E vamos assistir o vídeo, porque ainda não acabou, né? Vocês ainda vão ter muitas novidades aí pela frente. Pronto, já terminei aqui a camada de biscoito, champanho. E agora, nós vamos... Como eu coloquei o chocolate meio amargo, né, e não tem açúcar, vamos dar uma quebradinha aqui, colocando um pouquinho de chocolate ralado branco. Vai ficar uma delícia, gente. A combinação é muito boa, o chocolate meio amargo com chocolate ao leite branco, fica bom mesmo. Vou raspar um pouquinho de chocolate, até cobrir toda a sobremesa, né? Um pedacinho de chocolate, não precisa nem ser a barra toda. Pronto, aqui eu já terminei de cobrir. E o próximo passo vai ser bater o chantilly. Para o chantilly, nós vamos precisar de uma caixinha do chantilly bem gelada. A dica é essa, bate bem gelado. Uma caixinha de chantilly, pode ser a melha, pode ser o lalá, pode ser qualquer chantilly que você tiver em casa, né? Vamos bater até ficar em ponto de neve. Não precisa ficar em ponto de bico bem duro, né, gente? Porque não vamos confeitar nada. Nós vamos apenas colocar em cima da nossa sobremesa. Eu coloquei também duas colheres de açúcar de confeiteiro. E olha só, gente, como é que ficou em ponto de neve. Não em ponto de bico, não precisa ser. Olha aqui como tá cremoso. Bem homogêneo. Agora nós vamos espalhar aqui em cima da sobremesa. Me conte aí, gente, até aí vocês estão assistindo, estão gostando? Tá fácil? Deu pra entender a explicação? Pronto, espalhamos aqui o chantilly por cima. Sem erro, né, gente? Eu aqui tenho várias receitas de chantilly. Tem o receito do... Vou deixar na descrição a receita do chantilly. A receita do ganache. Né, o passo a passo. Outras receitas, não essa. Pavê de chocolate. Pavê de abacaxi. Tem vários tipos de pavê, né, gente? É só vocês... Colocar aí pavê que vocês vão encontrar vários tipos de pavê. Pavê, recheio, tudo com chocolate. Muito bom mesmo. Aqui eu já espalhei todo o chocolate. E vou colocar mais uma raspinha de chocolate branco. Lembrando a vocês que não tem açúcar nessa sobremesa. É só com chocolate. O único açúcar que eu utilizei foi duas colherzinhas de açúcar de confeiteira aqui no chantilly. Nem precisa colocar. Eu coloquei só pra deixar mais durinho um pouquinho. Vou raspar mais um pouquinho de chocolate. Branco, né? O restinho do chocolate que sobrou. E agora a decoração aí fica a gosto, né, gente? Eu decorei com morangos, com gotinha de chocolates, com raspa de chocolate e pronto. Pouquinho de gotinha de chocolate. Muito boa mesmo essa sobremesa. Eu vou deixar de elogiar, gente. Só vai vocês fazendo e provando. Porque eu falando aqui é suspeita, né? Olha aqui. Raspinha de chocolate ao redor. Eu ali já lavei os morangos e já sequei, né, uns pedacinhos de morangos. E a nossa sobremesa tá pronta, gente. Se vocês gostaram, não custa nada, clica aí, ativa o sininho, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E fique com Deus, gente. Um grande beijo aqui da Andrea, do canal Delícias da Deia. Obrigada por vocês assistirem o vídeo. Por vocês estarem comigo aqui no Instagram, no Facebook. E fique com Deus, né, gente? Deus na frente da nossa vida, tudo dá certo. Beijos, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!